Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vendo os magos a criança. Vão abrindo seus tesouros. E lhe fazem oferendas. De incenso, mirra e ouro. Ó menino nos presentes. Pelo Pai determinados. Reconhece sinais claros. No poder do teu reinado. Para o rei é dado ouro. Para Deus o incenso puro. Mas a mirra prenuncia. Do sepulcro pó escuro. Ó belenidade única. Entre todas as nações. Tu geraste feito homem. O autor da salvação. Como provam os profetas. Deus o Pai que nos criou. Enviou Jesus ao mundo. juiz e rei o consagro. O seu reino abrange tudo. Oriente e ocidente. Dia e noite terra e mares. Fundo abismo. Fundo abismo. Céu fulgente. Glória a vós. Ó Jesus Cristo. Que as nações os revelas. Com o Pai e o Santo Espírito. Pelos séculos eternos. Nós sofremos. No mais íntimo de nós. Esperando a redenção. De nosso corpo. Disse comigo. Vigiarei minhas palavras. Afim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca. Enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo. Mas de nada me valeu o meu silêncio. Pois minha dor recrudesceu ainda mais. Meu coração se abrazou dentro de mim. Um fogo se aterrou ao pensar nisso. E minha língua então falou desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim. Qual é o número e a medida dos meus dias. Para que eu veja quanto é frágil minha vida. De poucos palmos vós fizestes os meus dias. Perante vós a minha vida é quase nada. O homem mesmo em pé como um sopro. Ele passa com a sombra que se esclarece. Ele se agita e se preocupa inutilmente. Junta riquezas sem saber quem vai usar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós sofremos no mais íntimo de nós. Esperando a redenção de nosso corpo. O Senhor, presta e ouvido a minha prece. O Senhor, presta e ouvido a minha prece. O Senhor, presta e ouvido a minha prece. E agora, meu Senhor, o que mais espero? Só em vós eu coloquei minha esperança. De todo o meu pecado, libertai-me. Não me entregueis as zombarias dos escultos. Eu me calei e já não abro mais a boca. Por que vós mesmo, ó Senhor, assim agisteis? Afastai longe de mim vossos flagelos. Desfaleço ao rigor de vossa mão. Punes o homem corrigindo as suas faltas. Como a traça a destruir sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. O Senhor, presta e ouvido a minha prece. O Senhor, presta e ouvido a minha prece. Escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa. Um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar que eu tome alento. Antes que parta e que deixe de existir. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, presta e ouvido a minha prece. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Eu confio na clemência do Senhor. Agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Agora e para sempre. Ó injusto, pré-potente, tu planejas emboscadas todo dia, tua língua é qual navalha afirada, fabricante de mentiras. Tu amas mais o mal do que o bem, mas a mentira que é a verdade, só gostas das palavras que destrói, ó língua enganadora. Por isso Deus vai destruir-te para sempre e expulsar-te de sua tenda. Vais-te partir e arrancar tuas raízes da terra dos viventes. Os justos hão de vê-lo e temerão, e rindo dele vão dizer. Eis o homem que não pôs no Senhor Deus, seu refúgio e sua força. Mas confiou na multidão de suas riquezas, subiu na vida por seus crimes. Eu, porém, como oliveira verdejante, na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agisteis. Espero em vosso nome, porque é bom perante os vossos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. O Senhor vai ensinar nos seus caminhos. E andaremos pela estrada de seus passos. Do livro do profeta Isaías Aleluia. Celebrarei as provas de benevolência do Senhor, seus feitos gloriosos, todos os benefícios que o Senhor nos prestou, sua imensa bondade para com a casa de Israel, tudo o que nos fez na sua misericórdia e imensa benevolência. Ele disse, Sim, eles são meu povo. São filhos que não me decepcionarão. Por isso ele os salvou. Em todas as suas angústias não foi um enviado ou mensageiro que os salvou, mas sim ele em pessoa. Foi ele que por amor e compaixão os resgatou. No passado ele sempre os ergueu e carregou. Eles, porém, se rebelaram e magoaram seu Santo Espírito. E então ele se tornou inimigo, ele mesmo lhes fez guerra. Então o povo se lembrou dos dias passados, de Moisés e de seu povo. Onde está aquele que os fez sair do mar? Onde o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio dele seu Santo Espírito? Quem fez caminhar à direita de Moisés o braço glorioso, que fendeu as águas à sua frente para conquistar o nome eterno? Onde está aquele que os fez caminhar pelas profundezas do mar como cavalo na estepe, sem que tropeçassem? Como o gado que desce para um vale, o Espírito do Senhor lhes deu repouso. Foi assim que conduziste o teu povo para conquistar um nome glorioso. Olha do céu e vê do alto a tua santa e gloriosa morada. Onde estão teu zelo e teu poder? Teus sentimentos são ternos. Tuas provas de compaixão para comigo são reprimidos. Tu és nosso Pai, porque Abraão não sabe de nós. Tu, Senhor, és nosso Pai e nosso Redentor. Eterno é o teu nome. Senhor, como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor? Por amor de teus servos, das tribos de tua herança volta atrás. Eles em pouco tempo dominaram o teu povo santo. Nossos inimigos profanaram o teu santuário. Voltamos ao tempo em que não nos governavas, nem era o teu nome invocado sobre nós. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes se derreteriam diante de ti. Ó Senhor, por que fazeis com que nós nos desviemos? Dos caminhos que indicastes, porque vós endureceis o nosso coração, para que não vos temamos? Ah, se os céus rasgar quisesseis e descesseis até nós. Voltai por amor dos vossos servos e das tribos da vossa herança. Ah, se os céus rasgar quisesseis e descesseis até nós. Dos sermões de São Próculo de Constantinopla Bispo Cristo manifestou-se ao mundo e pondo ordem onde havia desordem, encheu-o de beleza e alegria. Tirou o pecado do mundo e do mundo expulsou o inimigo. Santificou as fontes das águas e iluminou os corações dos homens. Aos milagres acrescentou milagres ainda maiores. Hoje a terra e o mar repartiram entre si a graça do Salvador e o mundo inteiro encheu-se de alegria. Este dia nos apresenta a maior profusão de milagres que a solenidade anterior. De fato, na precedente festa do nascimento do Salvador, a terra se alegrava por ter o Senhor no presépio. Mas neste dia das teofonias, é o mar que exulta e estremece de júbilo, porque recebeu a benção santificadora por meio do rio Jordão. A solenidade passada nos apresentava uma criança frágil, atestando nossa imperfeição. Na festa de hoje, porém, vemos um homem perfeito, que de modo velado, nos manifesta a perfeição daquele que procede do ser perfeito. Da primeira vez, o rei vestia a púrpura do corpo humano. Agora, as águas do rio envolvem qual manto aquele que é a fonte? Considerai, pois, e veja esses novos e estupendos milagres, o sol da justiça que se banha no Jordão, o fogo mergulhado na água, Deus santificado pelo ministério de um homem. Hoje toda a criação entoa hinos e proclama, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em todo o tempo, pois não é esta a primeira vez que veio. E quem é ele? Dize-nos mais claramente. Peço-te, Santo Davi. O Senhor é o Deus que nos ilumina. Não foi só o profeta Davi que disse. Também o apóstolo Paulo confirmou o seu testemunho com essas palavras. A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina, não somente para alguns, mas para todos. Sim, para todos, para os judeus e para os gregos. A salvação é dada por meio do batismo, que oferece a todos o benefício universal. Prestai atenção. Contemplai o novo e admirável dilúvio, maior e mais poderoso que o do tempo de Noé. No primeiro dilúvio, a água fez perecer o gênero humano. Agora, porém, a água do batismo, pelo poder daquele que foi batizado por João, chama os mortos para a vida. No primeiro dilúvio, uma pomba, trazendo no bico um ramo de oliveira, anunciava a dor e a suavidade do Cristo. Agora, o Espírito Santo, vindo em forma de pomba, mostra-nos o Senhor cheio de misericórdia. Hoje a nós apareceu Jesus Cristo luz da luz, que nas águas do Jordão, o João foi batizado. Cremos que Ele é o Filho de Maria, sempre virgem. Oremos. 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 Ó Deus. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz, e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. 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 Amém.